FJF PISME 3, 2016 O ácido gamma-aminobutírico, também chamado de GABA, é um aminoácido que age no sistema nervoso central. Distúrbios na biosíntese ou metabolização deste ácido podem levar ao desenvolvimento de epilepsia. A última etapa da síntese química do GABA utiliza a reação de oxidação de álcool. Quando ele fala em oxidação, a questão fala em oxidação de álcool, seria o quê? A inclusão de oxigênio na molécula. Isso aqui é um álcool porque a gente está vendo essa função. Então, cada pontinho deste aqui representa um carbono. Então, se na molécula ela tem essa hidroxila, a gente chama isso de hidroxila, seria então a função álcool. Então, essa reação, a questão vem, a pergunta, qual seria a pergunta? Qual reagente oxidante deve ser utilizado para realizar essa síntese? Então, qual seria a substância que doa, libera oxigênio para essa molécula, para que ela sofra uma reação, para que aconteça a formação desse outro composto, que seria o gama-aminobutírico ou também o GABA? Então, é importante que, antes de a gente fazer esses comentários, antes de a gente ver os quesitos, deixa eu fazer alguns comentários importantes para vocês. Então, dando sequência, a gente pode perceber, olhando aqui para essas reações, essa reação aqui é semelhante a essa, só que essa daqui está mostrando as etapas de reação para a formação do ácido carboxílico. Então, nos compostos que possuem álcool em sua composição, o carbono da hidroxila, que seria esse carbono aqui, ligado à hidroxila que a gente viu lá na questão, esse carbono está ligado a um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, além do radical. Então, quando acontece a oxidação, a inclusão de oxigênio, esse oxigênio que vai entrar na molécula, ele vai ocupar, ele vai tomar essa conexão aqui, essa ligação de algum desses hidrogênios e assim formando essa estrutura. Então, essa estrutura aqui, com a inclusão desse oxigênio, seria logicamente a sequência da reação de oxidação. Então, esses dois ligantes, que seriam os hidrogênios, vão dar espaço à inclusão desse oxigênio no ataque dessa molécula. Então, primeiramente, haverá a formação de um aldeído, como mostrado a seguir. Então, perceba o seguinte, que nessa reação, um aldeído mais água, acontece a formação dessas duas substâncias. Então, quando acontece a inclusão de um reagente, um reagente qualquer aqui que a gente vai já mostrar, o reagente, quando ele inclui ou disponibiliza oxigênio para a molécula de álcool, vai acontecer uma formação de, em seguida, um aldeído. Esse aldeído é uma molécula instável, ou seja, o reagente vai doar oxigênio para o álcool, para que haja a formação do aldeído, para, em seguida, acontecer a formação do ácido carboxílico. Lembre-se o seguinte também, a oxidação, ela continua. Então, houve a oxidação aqui, a inclusão de oxigênio na molécula de álcool, mas ela vai continuar. Por quê? Porque os reagentes utilizados para oxidar o álcool, eles são mais fortes do que os usados para oxidar o aldeído. Então, quando você usa um reagente para oxidar álcool, ele segue sequência na reação, forma-se o aldeído, mas ainda se vai ter condições suficientes para que haja reação nesse aldeído, para que haja a formação em seguida do ácido carboxílico. Então, outro oxigênio nascente ataca o carbono da carbonila e produz, assim, um ácido carboxílico. Então, o álcool aqui, ele vai obter um oxigênio do reagente. Esse álcool vai se transformar, vai se formar um aldeído, mais oxigênio entra na molécula, assim, formando o ácido carboxílico. Então, essa função aqui seria a função de ácido carboxílico, e essa função seria a função de aldeído. Se tem uma hidroxila, a gente chama de álcool. Então, você pode ver mais detalhes, inclusive, a essas funções, dessas substâncias orgânicas, lá na química orgânica. Então, a seguir, a gente está vendo aí, né, um exemplo da oxidação do etanol. Primeiramente, ele se transforma em etanal e, depois, em ácido etanóico ou ácido acético. Essa reação total é o que acontece, por exemplo, na transformação do vinho em vinagre. A oxidação parcial do etanol a etanol é o que ocorre também quando uma pessoa alcoolizada faz o teste de bafômetro descartável. Dentro desse aparelho, há uma mistura sólida de dicromato de potássio, esse aqui, sílica em um meio... Dicromato de potássio, sílica e um meio ácido. Está aqui. Ocorrendo, assim, a seguinte reação. Então, essa é a reação aqui completa, né, que acontece dentro do bafômetro descartável. Veja que, além da oxidação do etanol a etanal, ocorre, simultaneamente, a redução do dicromato, que é alaranjado, né, a cromo-3, que seria essa molécula, que é verde. Com essa mudança, vai haver indicação de que a pessoa está com álcool no sangue acima do permitido. Então, os álcoois primários, quando expostos a um agente oxidante, como o dicromato de potássio, ou o pergam... Ainda tem também o permanganato de potássio, né? Esse permanganato de potássio, ele tem essa seguinte composição. Está aqui. Permanganato de potássio ou o dicromato de potássio, né? Em um meio ácido, eles podem sofrer oxidação, formando, assim, o aldeído e, finalmente, o ácido carboxílico. Então, vamos voltar lá à questão. Com isso, a gente consegue respondê-la. A última etapa da síntese química do GABA utiliza a reação de oxidação de álcool. Então, o que era álcool se transforma em aldeído, que se transforma, no final, em um ácido, que seria essa mesma estrutura aqui. Quais seriam os reagentes oxidantes que participam do processo? Lembre-se, o K2Cr2O7 ou o permanganato de potássio, que seria o KMNO4, interagindo com quem? Com um meio, né? O meio seria um meio ácido. O H₂SO₄, por exemplo, aqui, é um ácido. E o K2CrO7 seria o nosso reagente. Resposta correta, letra C. Muito bem.